Música Ai, eu gosto muito dessa roupinha de velha Tá tão gira Ai, é, pai, esse índio está muito paciente O ovo é apenas leve Olha, tem cheio, tá, chama-liza Touro sentado Ai, touro sentado, tá, esse tá bem Música 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 Olha quem é ele Música 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 Mostra lá o rabinho, mostra, mostra Não, mas que grande rabo Ó, Judite, não me enganas Vocês que me enganas Olha que bem que eles estão Deixa eu agora ver o fato todo Ah, então, este ano é de quê? É um unicórnio Unicórnio Música 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 Uau Música 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 Espetacular E ali a menina A minha nora Olá Bem de fada, né? Fada, madrinha Fada, madrinha Vou ser três desejos O quarto já tem que pagar Não, 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 não Não, 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 não Você tem que pagar E aí Você tem que pagar Amém. 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 Como é que é, mulheres? Vamos lá, vamos lá! Reflexir! Reflexir! Reflexir, correctir! Vou aí! Vou aí! Vou lá! Vou lá! Vou lá, vou lá! A CIDADE NO BRASIL 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 E esse aqui da fruta de rica Ai 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 Eu de mameca gosta E a chica vem pra cá Tem a minha caneta Corra de mameca e a rapatiza Ai 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 E o mameca gosta Tem o meu dinheiro que está ganhando Tem o meu dinheiro que está ganhando Tem o meu dinheiro que está ganhando Ai 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 Eu vou puxar na porta Tem o meu dinheiro que está ganhando Tem o meu dinheiro que está ganhando Tem o meu dinheiro que está ganhando Eu não uso Eu uso Meu dinheiro que está ganhando Assis Então eu uso Amém. 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 Amém.